Bom dia pessoal, aqui ó, pós um plantio com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica pra vocês, é isso mesmo gente hoje nós vamos falar da estaquia do caju, gigante, doce, suculento, bastante carnudo é ideal para fazer sucos, ponches e sorvetes, nós estamos aqui, todas estão florindo já é menos de um ano que nós fizemos essa estaquia e todas já estão florindo, já está em um ambiente excelente para produzir e todas são estaquias pequenas, do mesmo jeito que nós fizemos, nós vamos estar mostrando a vocês hoje no vídeo, nós utilizamos o hormônio endobutílico e nós vamos estar passando passo a passo seu preparo, seu modo de uso e seu resultado, gostou da ideia? Vem comigo, curte aí embaixo, deixa teu comentário se inscreve no canal se você é novato e hoje nós vamos falar da estaquia do caju, chega de enrolação e pouco mais, 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 mais e vem comigo pessoal então vamos lá gente, como vocês estão vendo aqui, nós estamos com 4 mudas do caju esse caju é uma fruta gigante gente, é uma delícia, bastante suculenta eu aprecio muito para fazer suco, ponche, sorvete eu utilizo muito o caju para várias coisas, eu gosto muito e hoje nós estamos aí trazendo essas estaquias para vocês aí, como vocês estão vendo algumas mudas, já botaram, já produziram flores e é, o cheiro é muito cheiroso gente, sem sombra de dúvida, sabe? é muito cheiroso gente, muito mesmo a flor do cajueiro, é muito deliciosa faz um aroma bastante cheiroso é, estão todas produzindo é, todas enraizadas, como vocês estão vendo é, todas enraizadas como vocês estão vendo todas enraizadas e já florina como você pode ver, é uma estaca simples mas que já florina e já vai produzindo no vaso já ia botar um caju, dois, três dependendo da condição vale muito a pena aí você fazer isso nós utilizamos um hormônio ácido endobutílico um hormônio ácido endobutílico é, para enraizar essas estacas e ter êxito com sucesso então, como é que é o modo de preparo como é que nós vamos utilizar para ter esse resultado eu estou aqui com um exemplo é, nós utilizamos meia colher de sopa de desse produto em meio copo de água que está em uma estaca você deixa uma folha só para você acompanhar o desenvolvimento da sua estaca e você bota aqui, ó durante meia hora deixa aí, ó nesse substrato durante meia hora você não pode passar de meia hora senão pode empodrecer a sua estaca de tanto hormônio que ela vai puxar depois de meia hora você vai botar na areia é, areia gente é, tá no copo só no exemplo você vai ter que botar no copo descartável porque quando tiver feito seu torrão aí a raiz estiver nascida aí você não vai poder emboler e o torrão já vai estar feito só vai fazer você rasgar e enterrar na terra então aí vai ficar tudo o tempo é, na sombra não vai poder levar só é, os bruto ocorrerá durante a germinação de uma semana até um mês e aí raiz é, vão vir a nascer surgir em um período de dois a três até a quatro meses é, vocês vão ter essas mudas aqui como vocês estão vendo é, já está florindo é, foi feito de um estaca do árvore adulta frutífera nós temos que lembrar por isso que nós temos esse resultado aqui estamos com essas flores florindo porque nós fizemos essa estaca de um árvore frutífera que já produz se nós tivéssemos feito com a estaca de um árvore que não produz nós não teríamos esse resultado então vale muito a pena aí você fazer você que tem aí um terreno na sua casa vale muito a pena você cultivar e se você que não tem terreno é possível também cultivar o cajueiro em vaso é, esse procedimento aí é bem simples, bem fácil nós estamos aqui trazendo para vocês é, o vídeo de hoje foi simples foi rápido foi aí esta aqui a do caju gigante aí é, espero que vocês tenham gostado amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário nesse mesmo canal com mais uma próxima notificação para vocês é, nós vamos ficando por aqui gente esperamos que vocês tenham gostado do vídeo é, um vídeo simples, bem fácil vale muito a pena aí você cultivar aí o caju é, e ter resultado em vaso também dá muito certo e garanto que vale a pena o caju é uma fruta bastante saborosa e apreciada pelos brasileiros então, vale muito a pena cultivar nós vamos ficando por aqui gente não se esquece de deixar teu joinha fique com Deus e tchau 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 tchau